O que é o ambiente de luz? Inspirador e aconchegante Qual a sua experiência com home office? Como que é isso? Olha, eu montei esse home office aqui Porque eu atinha as crianças muito pequenas Mas quando não tem essa possibilidade De ter um espaço separado Que dica você daria para criar esse home office?